Se deram conta, olha isso gente, até a metade da União Soviética, metade, pedaço europeu da União Soviética. Aí os britânicos vão tentar pelo sul. Aí entra os Estados Unidos, tá vendo a bandeirinha? Então nesse momento tem a entrada dos Estados Unidos e vamos ver como é que se comporta todo esse império nazista. Olha lá, tomou toda a França bandeira com a swastika de Hitler tremulando em cima da torre Eiffel. Pense. E aí a guerra começa a mudar. Então a parte que a gente viu aqui são as vitórias do eixo. Agora vamos ver as vitórias dos aliados. Começa pelo sul. Os nazistas estão até na África, gente. E aí vem os aliados, Estados Unidos e Inglaterra. Eles começam pela Itália. E eles vão prender o Mussolini. E depois, não vou contar agora se não perde a graça, né? E ó, começam tomando a Itália. E aí começa a vitória dos aliados. Ó, a União Soviética vem daqui. Vejam, a União Soviética não tá junto aqui com os ingleses e os Estados Unidos. Eles estão se virando no território deles. Eles são os aliados, mas eles estão se virando no território deles. E aí, mais bombardeios, ó. Aí começa a fase de bombardeio em massa, ó. Em cima da Alemanha e de pontos estratégicos de lugares conquistados, ó. E a União Soviética vem do leste e os aliados vem do sul, ó. Qual é a ideia? Empurrar lá e chegar na Alemanha. Aí eles tentam livrar a sua amiguinha França, né? Dos nazistas. Esse pedacinho aqui, ó, gente, é o Dia D. É uma batalha decisiva pra libertação da França. Já ouviram falar no Dia D? Não? Tem um filme, agora não vou lembrar, faz tempo, mas tem um filme que é só do Dia D. Mais tomadas, né, ó. Mais bombardeios. E aí a França vai sendo libertada dos nazistas. Ó lá. Vai. Um pouquinho. Ó. Ó. De um lado vem os aliados, os Estados Unidos, França e Inglaterra, e do outro a Rússia. Ó. E vão chegando. Já se tiram a queda de Hitler? A queda mostra a morte dele. Mostra esses últimos minutos, quando os aliados estão chegando na Inglaterra. e ele decide se matar. Ó lá. Estão chegando. Estão livrando todo mundo. Estão chegando. Vão chegando. Ó. E fim do nazismo na Alemanha. E aí os vencedores vão dividir a Alemanha entre eles. Mas isso já é um outro assunto. Tranquilo até aí? Deu pra enxergar um pouco melhor esse cenário? Um. Então tá, meus amigos. Então, a aula de hoje vocês façam esses três pontos aí importantes. E na outra aula a gente faz mais três. Bom? Pra gente conseguir entender bem esses detalhezinhos aí. Tá, cara? Alguma dúvida? Oi? Não? Então tá, meus lindos. Então, ó. Um beijão. Logo mais eu deixo a aula do YouTube aí de novo, ó. E aí a gente se fala, tá? Então, beijão. Qualquer dúvida é só escrever, tá? Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.